Foi um erro de amar Não é isso a ver É caso eu precisar O amor é dentro É a procura que eu fiz O amor e vou vivendo Mais te amar e mais feliz O amor é o que você vai cair Foi um erro de cair Mas nossa muda o que você vai cair O amor é o que você vai cair Mas o amor não é sozinho É a procura que eu fiz O amor é o que você vai cair O amor é o que você vai cair Mas eu não sei se você vai cair O amor foi um erro Mas foi um erro de amar O amor é o que você vai cair 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 E eu não sei se você vai cair Tchau.